Música Música Fala besteira, ajuda a vida sem você gozar Porque é louca Para mim que eu te desejo, cê não sai da minha cabeça Vem que me faz relaxar Pois é pra mim, mas vai lá Amigo, sempre a hora pra cá Sempre a hora pra cá Vem que eu te desejo, cê não sai da minha cabeça Vem que eu te desejo, cê não sai da minha cabeça Vem que eu te desejo, cê não sai da minha cabeça Vem que eu te desejo, cê não sai da minha cabeça Vem que eu te desejo, cê não sai da minha cabeça Vem que eu te desejo, cê não sai da minha cabeça Vem que eu te desejo, cê não sai da minha cabeça Vem que eu te desejo, cê não sai da minha cabeça Vem que eu te desejo, cê não sai da minha cabeça Vem que eu te desejo, cê não sai da minha cabeça Mexa a cabeça e dança com o cara Quem vai chamar a lesão que tenta na sua empresa De repente, nunca te perdi a barriga e celebra E quem vai parar isso que vai chegar na sua cadeira Se não se virar por um milhão, não me envergonha A vida pra cima, se vira soltada Na minha casa e saiba de tudo A vida pra cima, se virar por um milhão E quem vai parar isso que vai chegar na sua empresa De repente, nunca te perdi a barriga e celebra E quem vai parar isso que vai chegar na sua empresa De repente, nunca te perdi a barriga e centimetra E o tempo vai chegar na sua empresa O ego, 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 ego Tchau, tchau.